Fala pessoal, aqui é o Shopping. Sejam bem-vindos a mais... Eu fiz besteira, não fiz. A mais por Mario Bros 3, aonde eu deveria ter... Eu deveria, né? É, eu deveria. Ah... No finalzinho Um cogumelo? Você me dá um Ele me dá um cogumelo Ok Ele me dá um cogumelo Oh Yoshi Ó, é terrível, o rei foi transformado Por favor, encontre a varinha Eu sei, eu sei como funciona Eu sei como funciona, filho Vambora Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum Pum, pum Ok Você Essa fase novamente Ui De jeito feito isso, né? Foi meio arriscado Foi Eu sinto que foi arriscado Pum, pum Nossa, eu caí com tudo Meu pai do Ó, não Ó, sim Eu não preciso Passar por ali Iep Agora eu só faço isso Sim, eu não preciso Uhul Uhul Eu disse uhul Não preciso passar por ali Ótimo Dá pra dar voltas Pum, pum, pum Pum Tá, quem precisa disso? Ok Aqui vai ter um comuguelo Que eu tenho que guardá-lo até o final Vamos tentar não cair Né? Vamos manter Os pulos Os pulos de modo saudável Pum, 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 pum 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 Pulos de modo saudável Muito bem Pulos arriscados Sim Saudáveis Pelo jeito não, né? Mas também o que a gente quer, né? Os últimos mundos Tu, tu, tu. Oh, oh. É, não consegui. Não alcancei, infelizmente. Não é, seus... Seus doidos. Eles vão ficar aparecendo, vão. Não vai. Eu disse não vai. Não vai. E não vai. Eu disse não vai. E você aí na ponta também não vai nem dar tempo de aparecer. Exatamente. Uh. Ok. Tipo assim, isso aqui nem é uma airship, né? Tá tudo desmoronado. Tudo pelos pedaços só. Só tá os pedaços só do bagulho. Consigo fazer esse pulo? Consigo. Pum, 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 pum. Pum, 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 Foi Meu que deu certo Último mundo, eu acho Ele é um rei viking Ok Gente, vamos pro último mundo Isso é É, tem um Uma mensagem do Bowser sem itens pra mim dessa vez E mundo 8 Ó, céu Assim já tava assim Eu tô com uma vida, é esse mesmo que eu tô vendo? Eu acho que é esse mesmo que eu tô vendo Eu tô vendo que isso aqui não vai Eu chamei Ai Bom, bom, bom Save continue Que bom que a gente tá por esse mundo, né? Isso é muito triste se eu tomasse um game over no mundo anterior Aí eu ia ficar triste Né não? Nossa Isso foi na cara Isso não devia ser ilegal Isso devia ser ilegal Ok, podemos fazer de um jeito saudável agora? Ok Podemos 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 É, esse aqui é o É, esse aqui é o É, eu disse Esse aqui é o Na hora de usarmos nossas Artimanhas Fro Fro Eu disse fro Fro Esse nem é a última Nem é o mundo Tipo, a parte do mundo ainda, né? Porque tem mais uma parte no mundo Isso aqui não dá Isso aqui não dá Não dá Ok Ok Aqui dá pra gente só ficar na bolotinha Não vai aparecer outro? Achei que ia aparecer outro Boink Às vezes aparece outro, né? Às vezes Eu disse boink Não Ah, isso foi burrice minha Boink eu disse Boink Tentar evitar ao máximo Os Boinks Ah, sério? Que você fez isso comigo? Bom Não foi tão ruim Ainda Ainda sim Deixa o boink passar É, exatamente E a gente faz o boink depois Deixa aqui Aqui tá meio, né? Tá meio Tenebroso o negócio aqui Ok, não é tão ruim não Vai É eu que tô sendo bocosão mesmo Bom Ok Aqui é só a gente ficar assim Explodiram-se sozinhas Acabou, né? Acabou, né? Boink 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 tá aqui A série que o boink Me boinkou Para fora E aqui era o final Olha que beleza Que beleza Eles param, né? É Parou 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 Eu acho que eu tenho que enfrentar alguém aqui ainda Porque eu não estou É Estava contente Uh Tá Muito bem Temos o barquinho O barquinho é engraçado Porque a gente pode fazer isto Ah É Eu tentei fazer isto Mas não Não acho que não dá tempo É, não dá tempo Mas dá para você ir por baixo dele Aquilo ali não é lava É simplesmente água vermelha Simplesmente isso Eu não vou nem conseguir pegar ali, eu acho Então no nosso primeiro momento que a gente conseguir A gente tem Vai para a água Agora Viu só? Água vermelha Hum Agora a gente só fica aqui embaixo Só fica assim Você está ouvindo seu barulhinho de cabeça, batendo? É isso Ah, mas isso aí você está roubando Então não Está no jogo Está no jogo é para se usar, rapaz Olha tudo aquilo que a gente poderia estar enfrentando Não é mesmo? E não estamos Agora é só a gente ficar apertando o botão que nem doido Olá Continua, continua Continua, continua Continua Mais um pouquinho Isso, grudinho Vai Só vai Para a frente Para a frente, Brasil Eu não sei onde eu estou Eu só sei que eu estou Indo Isso que importa Eu devia Olha ali Agora é só a gente esperar A maré Yeah Isso é roubo Não é não Não é roubo não Está no jogo Eles deram isso para a gente Ó, nem apareceu a bolinha Lindo e maravilhoso Ok Ui Bananana A gente nem está na Uh Ótimo Não ligo Eu odeio essa fase Simplesmente odeio essa fase Então não Mas é muito rápida Muito rápido Para mim Eu não gosto Eu literalmente não gosto Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Eu quero saber onde eu estou Vai para a frente, filho Vai, vai, vai Não ligo Não, não Não ligo Não ligo Simplesmente não ligo E eu acho que essa aqui Ainda ela não para no final Ela continua Então você tem que entrar no cano Eu acho Eu acho Olha tudo isso Que a gente podia estar enfrentando Não está Lindo Lindo Uhul Eu não peguei nenhuma fase ali do meio Melhor ainda Geralmente eu sempre pego ali no meio E agora sim é o mundo Agora sim estamos no mundo Fase 1 Olha que beleza A gente consegue voz aqui também, é Ô beleza Ô beleza Dugu, dugu, dugu Eu entro Eu entro E aqui nós temos um grande Vidas Eu preciso disso Eu preciso muito disso Uh, me dê Só isso De vida Ok Três vidas fáceis Eu acho que elas sempre estão aqui Tão Bom Ô, ô Ah Ô, ô É, imaginei que isso ia acontecer Esse negócio da falha Esse aqui Dugu, dugu, dugu Tá, pega aí Uma coisa de cada vez Calma E você Tá, deu Ah 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 Você tá roubando Não tô não Tô no jogo Tá no jogo, filho do meu Deus Tô roubando não Mais 5 vidas Ok Ok, eu fiquei Eu voei baixado ali Ótimo Mais 5 vidas Eu passei pelo bloco Meu Deus O jogo não sabe mais o que está acontecendo Eu gostei Como é que eu fiz isso Eu gostei O jogo já não sabe mais o que está acontecendo Tanto Que eu estou roubando Digo Utilizando de artifícios De bons artifícios Eu vou embora Quero saber não Ó o final da fase Olá, senhor final da fase Tudo bem com você? Tchum Tum As vezes A gente não usa essas coisas Né Pã Pã A gente vai Tem um castelo nesse mundo Que eu odeio Eu estou dizendo aqui Ah Você é O que eu entro? É, você é Ok Dugu 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 Eu lembrava que tinha um desses Uns secrets assim Então vamos pegar ali ainda Exatamente Pegar vidas Estamos com sete de novo Uau Estamos novamente com sete vidas Ahn Baga, baga, baga Bada, dada, dada Opa, calma, filho Calma, filho de meu Deus Vai Isso, boa garoto Pegou um impulso lindo Ah, era pra ter pego O mais ruimzinho Mas tá bom Pegou um impulso lindo Eu lembro desse Ah não, esse é o castelo ruim Eu vou deixar Eu deixo pro próximo episódio Eu não gosto de castelo Até a próxima, falou